Música Foi dada a largada da liquidação da Uber E hoje a Lili vai dar uma volta comigo Pra gente mostrar que vale a pena comprar de liquidação de verão Peças que são verdadeiro investimento, não é? E que a gente às vezes espera por uma liquidação pra comprar Também aquela peça que tu não pode comprar Exatamente, eu acho que liquidação a gente tem que aproveitar isso, tu entendeu? Aquelas peças que tu vai usar ainda na estação e que ficam pra próxima Aquelas clássicas que tu vai usar na minha estação Sem dúvida E que tu já sabe que tu tem ali, vai usar no trabalho, durante o ano e tal Então tem que pensar pra comprar na liquidação Não sair comprando, a gente pega, olha Eu acho que isso é fazer uma compra bem consciente e bem bacana Sem dúvida Pra gente não te arrepender E lembrando, ó gente, que a Uber veste do 44 ao 54 E a gente olha esses modelos aqui E não acredita como é que essa loja conseguiu trazer eles aqui pra dentro Porque todas as lojas que a gente visita de tamanho a partir do 44 Normalmente tu encontra as mesmas coisas, não é? Graças a Deus as pessoas chegam aqui e ficam super felizes De encontrar modelos bacanas Com tecido bom e bom caimento em tamanho maior, né? Eu vou começar, eu separei algumas peças, Carmen Vou começar com essa bermudinha de linha aqui Olha que linda Que além de achar, ela é muito chique Super chique, não é? É uma bermuda clássica, chique A cor é da moda, mas permanece, a gente já tem visto Não, um coral, um coral, ele já é um clássico É um clássico, né? Essa aqui que eu acho um charme É um charme mesmo Ela é bem veranda Muito linda Que eu acho, isso aqui pra usar com blazer Eu acho um charme isso aqui Tu pôr um blazer em um salto, acho que fica maravilhosa E esse vestido aqui Que é muito bom pra essa época Pra gente curtir praia, curtir cidade Olha que lindo E aqui ele tem esse preto Ah, eu posso mostrar um que eu vou mostrar? Ah, pode Eu já vou mostrar Que eu adorei esse vestido Ó, gente Esse vestido aqui, tô quase me comprando ele É muito lindo, né? É, apesar de que eu não visto 44 Mas eu acho que pra aquelas mulheres também Que gostam de uma roupa mais soltinha Você sabe que isso aqui quase nem tem tamanho, né? Porque é uma coisa bem... Porque tu ajusta Exatamente Conforme tu gosta É um jersey e a estampa maravilhosa Pra quem quiser marcar a cinturinha, ó Fica lindo E eu gosto muito Eu adorei esse vestido Gosta muito desse movimento aqui Muito feminino, né? Eu acho Acho que fica bem elegante Agora vamos passar pra preto e branco São os clássicos Que é clássico Que a gente usa Olha essa blusa Que usa depois no trabalho Né? O ano inteiro Uma blusa que a gente usa sempre O ano inteiro Então são essas coisas que eu acho bom A gente procurar na liquidação Esse vestido é um clássico também É lindo Imagina isso aqui depois com blazer Até com tricôzão Por cima uma coisa É uma roupa que tu vai usar sempre Sem dúvida E esse aqui Esse vestido é muito chique Olha que lindo Eu adoro porque ele parece uma saída Atrás ele é E é todo soltinho, ó É um vestido que é forrado Ele é muito lindo Veste bem Não marca nada E também é uma roupa chiquérrima Adorei Vamos para cá Aqui eu separei mais as roupas assim Desejo Desejo A pessoa quer e não quer investir muito na temporada Mas vai ter no roupinho Claro Para aquelas ocasiões especiais, né? Esse aqui é lindo É um vestido de algodão Com bordado Olha que lindo Eu acho ele lindo Com certeza em qualquer réveillon Praia tu vai usar uma coisa assim Não vai usar todo dia Mas vai usar, né, Carla? Esse aqui também Olha que maravilhoso Esse aqui eu sou fã dele Eu sei que tem Eu acho lindo É lindo esse vestido, né? É lindo Acho muito bonito E esse cafta aqui Que também é uma coisa atemporal E linda, olha Com fendas também Isso aqui tu vai numa festa E também É verdade Em casa, né? Fica muito bonito Aqui vamos para? Aqui vamos para um dia a dia Um vestidinho Pra mostrar que tem tudo Esse aqui é um vestidinho de magra fria Que esse aqui, ó Também vai pra gente que Exatamente Que é botar ele com um cintinho Também fica legal Aqui eu separei essa calcinha Que eu acho maravilhosa Que tem outras cores Olha que linda Peguei essa blusa pra combinar Que também já é uma coisa que pode usar Depois meia estação E a gente também está com várias regatas Que caem aqui nessa mesma calça Olha que linda Essas regatinhas é pra agora, entendeu? Claro Olha aqui Olha que bonita Tão linda Todas combinam com a mesma calça em linho Acho que E tem a bermuda em linho também, marinho Não podemos esquecer Outra peça que eu acho que liquidação A gente pode aproveitar Uma bela calça jeans Destruzido Olha que lindo Já com a cinturinha mais alta Sim, com a cinturinha bem onde está a mão do figurino Esse vestido lindo Esse vestido aqui também que é uma graça Que também é uma coisa temporal E aqui esse também que é uma peça de desejo Que eu acho que é a ciganinha É um vestido lindo Que tu pode usar em festa Pode usar na praia Pode usar em várias situações Eu adorei as escolhas E aqui pra encerrar Quem está precisando de uma roupa de festa Até pra um casamento A beira praia Isso fica lindo, né? Fica show Que não é o primeiro casamento Pode ser o segundo ou terceiro casamento A beira escolhas Todas elas, ó Super aprovadas E a Uber está aqui também esperando a sua aprovação Vem aqui conferir Na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora